Então é o seguinte, o Palmeiras hoje, Souza, é o time a ser batido ou já é campeão paulista? Não, não é campeão paulista ainda, mas é o time a ser batido. Não é porque não jogou, né, Souza? Porque jogar vai ser, né? Eu não sei. O que? O seu o que? Eu não sei se... Por que não? Porque tem um time que se for qualificado. Eu acho que o Red Bull pode ser um time, se passar, que vai trazer trabalho ao Palmeiras. Eu acho que dos times que, do outro lado que vai pra final, o Red Bull seria um time que pode tirar o título do Palmeiras. Então eu vejo o Palmeiras muito na frente. Vamos! Eu vejo o Palmeiras muito na frente. Mas eu não vejo o Palmeiras como campeão paulista já, não. Não. Tá bom. Belo! Eu não vou ficar em cima do muro, não. Até porque você nunca ficou em cima do muro. Nunca. Você passei pelo buraco do muro. Eu pulei de um para o outro. Você jamais pularia. Você passou pelo buraco. Passei pelo buraco, isso aí eu fiz. Isso aí eu fiz, mas... Ficou melhor em ser o óculos, Belo? Ficou melhor? Obrigado. E quem você quer mandar um beijo? Pra sua esposa e pros seus dois cachorros? Vou fazer aniversário de 44 anos agora, dia 24. Tudo bem, não perguntei isso. Você agora, você gostaria de mandar um beijo? Assim, caliosamente. Pros cachorros. Como que chama o cachorro? Alain Delon. Alain Delon. E Amelie Polan. Amelie Polan. Até o Souza já sabe. Amelie Polan. Pra quem você quer mandar um beijo? Pra sua filha, pros dois cachorros ou pra sua esposa? Tem que ser o órdio. Primeiro pra quem? Pros quatro. Pros quatro ao mesmo tempo. Isso que ele não vai ficar em cima do muro. Isso que ele não fica em cima do muro. E aí, Belo? E o Palmeiras? Eu não fico em cima do muro. O Palmeiras já é campeão paulista. Fernandinho, o que você pensa disso? Grande Fernandinho. Na semana passada eu disse aqui... Falou mesmo. Cheiro de pancada na internet. O único time que podia tirar o título do Palmeiras... Era o Corinthians. Seria o Corinthians. Verdade. Agora o Palmeiras é campeão. Que isso, Tetinha. Longe. Você foi demais. Não, a minha tá pequenininha. Quer que eu mostre? Não. Eu mostro e você mostre. Eu mostro minhas tetas ou você mostre as suas tetas? Não, vai ter. Não, vamos lá. Não vou. Vamos lá, mostra as suas tetas e eu mostro a minha. Olha lá. A Sandra tá ali, a minha esposa tá ali. Eu vou virar um símbolo sexual. Eu não preciso disso nessa altura do campeonato, cara. Tá sério. É o seguinte. Eu queria mostrar a união da família. Mostra aqui a união. Peraí, Sandra. Aqui, ó. Esposa e filha junto assistindo o programa. Isso é uma coisa inédita. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Coraçãozinho das duas. Meu Deus do céu. Isso é um milagre. Milagre existe. Existe. Deus é mais. Opa aí, meu. Eu sempre quis isso na minha vida. As duas sendo amigas. É, e vai sair pra beber as duas. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. O importante é o amor, garotinho. Vamos lá. Você acha que essa pressão em cima do Rogério Ceni já acabou? Ou não? Não, eu acho que não. 10 segundos. Não, vai continuar. Enquanto ele tiver treinador, vai continuar. Pra você, Belo. Pra mim, ele tá certíssimo. Eu discordo de você. Tudo bem, Belo. Vou repetir o que eu falei na rádio. Não vou pipocar. Lógico. Você não pode falar na rádio e ainda tem que dizer outra coisa. Elogio você faz em público. Crítica, chama no particular. O Rogério é erroniço. Eu discordo, eu discordo, eu discordo. É mais fácil mandarem o técnico embora do que 40 jogadores. Eu discordo. Eu discordo também. Sabe por quê? Porque o Rogério Ceni tem moral pra fazer isso. Então você tá numa... E o direito. E o direito também. Moral e direito. Manda Marcos Paulo embora. Vai pro break, voltamos já. Manda Marcos Paulo. Manda Marcos Paulo. Manda Marcos Paulo. Manda Marcos Paulo.